Salve rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo e esse é mais um episódio do nosso canal. Rapaziada, olha só aonde eu tô. Alguém chuta onde seja isso? Quem me acompanha nos stories já deve saber. Antes de eu contar pra vocês aonde eu tô, o que eu tô fazendo, o que vai acontecer, corre aqui embaixo, dá um likezinho, se inscreve no nosso canal aí também, ativa o sininho também pra você não perder outras coisas como essa, que são coisas malucas que só o canal VHD vai poder trazer você pra ver, beleza? Hoje, galera, eu estou aqui na fábrica da Embraer. Fui convidado aqui pelo pessoal do marketing e tudo mais pra poder fazer essa visita aqui. Não só fazer a visita, mas a gente também vai fazer uma outra coisa muito legal também, mais pra frente, só que eu não vou contar agora, você vai ter que ver o episódio até o final. E aí eu tô fazendo essa abertura aqui nesse lugar muito legal que geralmente não se pode filmar aqui, então isso já vale o seu like com certeza. Isso aqui é uma área exclusiva que não pode ser filmada, eles estão me deixando filmar aqui pra ter uma exclusividade pra vocês, beleza? Bom, vou mostrar um pouquinho pra vocês o que tem atrás de mim aqui. Isso aqui, galera, é toda a linha de montagem da Embraer dos jatos executivos, tá? Desde o Phenom 100, Phenom 300, agora a nova linha do Praetor, né? Praetor 500, o Praetor 600, Legacy 450, Legacy 650 e também o Legacy 500, também que eu esqueci agora, tô lembrando aqui agora. Então aqui, ó, a gente vê, vamos ver se eu consigo dar um zoom ali pra vocês darem uma olhada, ó. Esse aqui é um Praetor, se eu não me engano, um Praetor 600 que tá sendo fabricado. E olha que maluco, cara, olha como que é toda a estrutura dele, ó, quando ele tá sendo feito aqui. Dá pra ver exatamente as seções, né? Então, basicamente, isso aqui é uma seção, né? Ali atrás é outra seção, a outra parte, algumas peças já estão pintadas, elas já vêm pintadas. Outras, né? A parte do inguilete, ela entra depois, é uma parte separada do restante da asa. Então é muito legal. Aqui também a gente tem, ó, tá vendo um Legacy ali, ó? Se eu consigo dar zoom e mostrar pra vocês ali, escrito Legacy na lateral lá, ó. Olha lá, Legacy. Inclusive, rapaziada, esse lugar que a gente tá aqui agora, que eu tô filmando, vocês estão vendo, isso aqui tem uma história muito legal. Aqui é o marco inicial dos 50 anos da Embraer, porque foi aqui que foi construído as primeiras aeronaves da Embraer lá no começo, né? Os Bandeirantes, enfim, Xingu, toda a linha começou aqui, exatamente neste hangar que vocês estão vendo. Então, assim, pra mim, pra mim é uma satisfação pessoal, porque é uma empresa brasileira, é uma empresa que cresceu em um ambiente que era basicamente impossível de existir, já que ela é muito antiga. Você imagina que construir aviões já não é uma coisa fácil, ainda mais num país que, teoricamente, não tinha um ambiente propício pra isso, né? Digamos que a analogia é, tipo assim, é tentar plantar uma árvore no meio do deserto. Foi basicamente isso que eles fizeram, então, uma satisfação pessoal enorme é saber que a Embraer nasceu aqui, eu estou pisando no hangar em que a Embraer nasceu, enfim. Só voltando um pouquinho agora, falando do Legacy, né? Teoricamente, o Praetor, ele veio meio como uma atualização do Legacy, mas o Legacy não saiu de linha, é possível ainda você comprar essas máquinas aí desde o começo. Vou falar aqui só por cima de alguns números, tá? O Phenom 100 leva até 7 pessoas, é um jato bem pequeno, ele tá custando aí na casa de 5 milhões de dólares, mais ou menos. Entre 4 e 5, depende um pouco da configuração, tanto de passageiros quanto do valor, isso aí vai depender. O 300 já vai custar na casa de 9 milhões de dólares. O Praetor 500 vai custar na casa de 17, o 600 na casa de 21 milhões de dólares. E aí a gente vai indo mais pra frente até chegar lá no Lineage, que é basicamente a plataforma de um avião comercial, que nem tem tanto mercado aqui dentro do Brasil ainda. A gente espera que isso num futuro mude e mais empresários aqui do Brasil comecem a adquirir essas aeronaves. Vamos chegar de enrolação, que agora vocês vão ver a parte legal de tudo isso aqui. Bom, rapaziada, agora eu acabei de sair do hangar 30 e agora eu tô aqui do lado de fora. E o que eu tenho aqui atrás de mim é um Praetor 500. Esse daqui é a aeronave de protótipo, provavelmente essa máquina vai estar lá na Labasse. É a primeira vez que eu tô vendo ela de perto, né? Outros canais de aviação já fizeram vídeo nela, mas é muito bonita essa máquina, tá? O Praetor 500, quem tem um Legacy 450, é possível fazer atualização de algumas coisas, como de tanque e várias outras coisas, pra você ficar com um Praetor 500. Já o 600 não é possível, só essa adaptação do Legacy 450 pro 500. Mas é muito bonita e em breve, se Deus ajudar a gente, a gente vai ter a oportunidade de fazer um voo numa máquina dessa aí, quem sabe até intercontinental, já que ela faz voos bem mais longos, né? A ideia do Praetor, né, da linha Praetor, é ser long range, tá? O que que é long range? São voos mais longos, onde você pode sair, por exemplo, do Rio de Janeiro ou Brasília e ir até Fort Lauderdale, que geralmente em aeronaves menores você tem que fazer uma parada ali no Caribe ou em algum lugar mais próximo. Já aqui você consegue direto fazer aí alguns tiros até pra Europa, talvez, num voo só, né? Sem parada. Agora, rapaziada, a gente vai ir pra parte legal, né? Agora que a gente já conheceu o Hangar, já conheceu aqui de fora o Praetor, eu vou contar a novidade pra vocês aqui. A Embraer, o principal motivo deles terem me convidado pra vir aqui, né, foi pra fazer um voo em um Fênon 300. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu gosto muito do Fênon 300, né? Até, inclusive, esses dias fiz uma enquete, perguntaram pra mim em relação a dinheiro e tudo mais, qual aeronave eu compraria. Eu disse que eu tivesse ali uns multimilhões na minha conta e com certeza adquiriria um Fênon 300, tá? E aí a gente vai fazer um voo hoje, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês também. Inclusive, queria fazer um convite pra você aí, que tá do outro lado. Nós temos a nossa área de membros aqui no canal. Quem tá na área de membros tem alguns benefícios, você pode estar no nosso grupo de WhatsApp, você tá sabendo de tudo. As feiras eu consigo, na maioria das vezes, desconto pras pessoas entrarem, solto o vídeo antes da hora. Então, é muito legal ser membro, fora a parte legal que você ajuda o canal a se manter. Aqui embaixo tem o botãozinho pra você virar membro aí, se você tá no computador ou no Android. Caso você tiver no iPhone, aí você tem que clicar no link que tá aqui na descrição, seja membro do canal e é isso. Aí manda o telefone de quem for membro aqui nos comentários, porque daí eu vou te incluir lá no nosso grupo de WhatsApp. Olha, rapaziada, que legal aqui, ó. Várias aeronaves aqui já prontas pra serem entregues. Essas daqui ainda não estão com a pintura que, assim, enfim, a pessoa pede e tal. Eles só tão prontos, provavelmente já fizeram algum voo de teste, alguma coisa, mas ainda talvez vão pintar um monte de coisa. Tem um aqui do meu lado que já tá pintado, mas eu não posso mostrar ele nem a matrícula nem nada, afinal, esse aqui já tá pintado, provavelmente já vai ser entregue. E agora a gente tá aqui, ó, na beirada da pista. Dá pra ver a pista inteira aqui de São José, ó, que legal. E a gente já já tá indo lá encontrar o nosso Fênon 300 pra fazer um voo até São Paulo. A ideia desse voo até São Paulo é basicamente... Vou tampar um pouquinho aqui pra não pegar vento no microfone. Basicamente a gente vai levar essa aeronave que tá indo pra Alabasse, já comentei pra você, Alabasse é nos próximos dias, talvez quando você estiver vendo esse episódio já vai ter rolado Alabasse. Vou ver se eu faço algum conteúdo lá, como eu faço todos os anos. E nesse ano especificamente eu vou palestrar Alabasse. Eu vou palestrar agora dia 15. Hoje é uma quinta-feira. Eu vou palestrar na quinta-feira seguinte, na semana seguinte. Talvez dê tempo de vocês verem esse vídeo na segunda ou não. Mas talvez eu solte alguns pedaços da palestra também aqui pra vocês, beleza? Inclusive, rapaziada, eu tô fazendo voo hoje no Fênon 300. Mas, né, talvez a gente consiga fazer. De toda a linha da Embraer aí, coloca aqui pra mim qual aeronave que você gostaria que eu fizesse um voo mais longo. Seja o Fênon 300, Fênon 100, seja toda a linha do Legacy ou do Lineage ou da, sei lá, ou do Praetor agora ou até mesmo dos comerciais, né? O 170, 175, 190 e agora o novo, 195. E agora também com a nova geração dos E2, né? Que tem mais eficiente, gasta menos combustível, voa mais fácil e tudo mais. Coloca tudo aqui pra mim nos comentários o que você gostaria que eu vou tentar, através dos seus comentários, conseguir alguma coisa com eles aqui pra gente tentar mostrar pra vocês, beleza? Agora eu vou revelar pra vocês o que que a gente vai voar. Olha que parada bonita, mano. Olha isso aí. Fênon 300E. Esse daqui já é o modelo novo com algumas atualizações, né? By Embraer. Vocês não estão aqui, infelizmente, pra sentir esse cheirinho de avião novo. Olha, tá exalando aqui no aeroporto. É uma delícia esse cheiro. De fora aqui, eu vou ver se eu mostro um pouquinho mais lá em Congonhas, né? Essa era a nave que vai estar exposta no Alabasse, como eu falei pra vocês. E ela foi feita lá nos Estados Unidos. Tanto que a matrícula dela é americana, né? Muito bonita, inclusive. E realmente é muito legal você estar aqui, assim, com a aeronave, enfim, com jato privado, assim, pra poder fazer isso. Então é o seguinte, agora eu vou fazer alguns stories aqui. E daqui a pouco a gente entra lá. Vou tentar filmar a decolagem e o pouso pra gente. E tentar aprender um pouquinho, né? Já que esse daqui, vocês sabem, não é o meu forte, mas poderia ser. Bom, rapaziada, chegou aquela hora mais legal de todas, que é embarcar nesse brinquedo. Olha lá, o piloto já tá lá dentro. E agora nós vamos entrar aqui, olha que da hora. Eu com a minha perna de pau, pra quem me segue no Instagram, sabe que eu tomei um tombaço lá na minha empresa lá. E aí eu tô tendo que andar com a armadura do Iron Man aqui, um pouquinho. Bom, olha que legal essa parte de dentro aqui, olha que animal. Olha que legal, painelzão aqui dele. FMS ali, telas da Garmin. Muito legal, animal. Aqui é onde vai a parte, supostamente seria a comissaria, né? Aqui é onde fica os copos, as coisinhas aqui, olha. Muito legal, os snacks. E aqui como se fosse uma pequena cafeteira, talvez, geladeira, não sei. Aqui um banquinho e ali mais outros com banheiro lá no fundo. Olha que legal. E todas essas cadeiras, elas reclinam, né? É possível que tenha as paradinhas de emergência. E dá pra você deitar aí, bem confortável aqui. Isso aqui, claricamente, é um toalete, né? Mas também pode ser considerado como um assento, né? A configuração do Phenom 300 é até 11 passageiros, né? Dependendo da configuração que você vai querer. Tem alguns lugares do mundo que eles configuram de uma forma que fique mais executiva. Então eu coloco um divã aqui. Mas olha, é bem legal, bem espaçoso. Essa aeronave seria muito legal pra, enfim... Tá bem quente aqui dentro, a aeronave não tá ligada ainda. Ou seja, não tá refugiando o ar-condicionado aqui. Eu vou tentar filmar algumas coisas de decolagem pra vocês ali. E uma GoPro filmada pra gente aqui durante a viagem. Pra gente fazer umas brincadeirinhas aí. Fala, rapaziada. Bom, esse vídeo acabou ficando muito extenso, tá? Ficou uma parte bem legal que vocês vão ver só na semana que vem, no próximo episódio, tá? Então eu vou deixar outro episódio aqui no cantinho pra você. Pra você já ir matando à vontade. Foi quando a gente visitou um Global 6000 lá em Fortaleza. Entrei dentro, mostrei tudo como é que é. Esse episódio tá muito legal. Assiste aí, tá bem da hora. Valeu! Opa! Olha aí, que legal, cara! Eita, como é esse? 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 Obrigado.